Vinte, rapaz, vinte, revinte! Vivendo assim eu vou morrer, vivendo assim eu vou matar Eu tenho pressa de vencer, eu tenho pressa de lidar Vivendo assim eu vou morrer, vivendo assim eu vou matar Eu tenho pressa de vencer, eu tenho pressa de lidar Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Viva-se eu vou correr, viva-se eu vou matar Eu tenho peça de vencer, eu tenho peça de... Eu tenho peça de vencer, eu tenho peça de vencer Eu tenho peça de vencer, eu tenho peça de vencer